O Botafogo já voltou aos treinos e iniciou a preparação para a Série B do Brasileiro e a sequência na Copa do Brasil. O elenco do Tricolor ganhou seis dias de folga. A estreia na Série B está marcada para o final de semana do dia 20 de abril contra o América em casa. O Tricolor ainda enfrenta o Paysandu fora de casa antes de voltar a atuar pela Copa do Brasil, já que a terceira fase está marcada para a semana do dia 1º de maio. O adversário será conhecido por sorteio.